Oi, gente! Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Que legal, olha só! Agora eu já avisei pra vocês que eu vou aparecer aqui do nada, vou começar a bater papo com vocês e vocês também podem fazer perguntas pra mim, tá? Fiquem à vontade pra fazer perguntas pra mim. Podem solicitar aqui pra falar ao vivo comigo e aí eu vou orientar pra vocês, né, o que vocês quiserem, o que vocês precisarem, tá bom? Deixa eu só aqui, ó, ficar de olho que eu tenho minha hora contadinha pra ficar aqui com vocês hoje e inclusive vai ser um pouquinho mais curta do que o tempo normal aqui do Instagram, que é de uma hora, porque vocês sabem, né, agora estamos aqui em férias escolares também e aí vocês vão... eu vou ter que ir fazendo pausas, né? Agora, olha só, eu tô vendo aqui que tem gente, é a Laís, né, a Laís já pediu aqui, ó, podem solicitar que eu vou chamar pra vocês fazerem perguntas ao vivo, gente. Ó, vamos ver, tem uma pessoa que solicitou aqui, aqui, ó, vou botar ela aqui, ó, se ela quiser fazer perguntas e aí pode bater papo comigo ao vivo. Acho que quem solicitou primeiro aqui foi a Laís, hein? Vamos lá. Chamei ela aqui, se quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, hein, pessoal? Só solicitar aqui, faça sua pergunta aí, dando tempo de eu responder aí, vem a outra pessoa também, pode fazer pergunta e ficar à vontade, tá bom? Agora, vamos entrar nessa dinâmica aqui, tô achando que a dela não tá entrando, hein? A dela não tá entrando, será que ela solicitou e saiu? E? Ó, não deu certo, não deu certo. Tudo bem, gente, pode solicitar ali, ó. Tati queria que você me informasse como faz pra me divulgar como pedagoga domicílio. Ó, você vai se divulgar. Não é se divulgar, né? Você vai divulgar, você vai compartilhar sua expertise, tá bom? Solicitei e ao aceitar não deu certo. Então, vou colocar lá, ó, ela pediu. Ela tinha solicitado aqui. Eu vou, enquanto ela entra, eu vou respondendo vocês, tá? Olha só, gente. É sua expertise. Opa, vai. Você vai começar a compartilhar nas redes sociais a sua expertise. E aí, as pessoas vão passar a qualquer em você. Oi, Laís! Bem-vinda! Oi! Obrigada! Nada! Agora é assim, nós vamos começar o bate-papo aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode entrar aqui com a gente. Bom, a minha pergunta é o seguinte. Eu sou formada em pedagogia já tem três anos e sempre tive muito interesse na área de fisicopedagogia. Aí, então, eu resolvi fazer após, só que após a iniciação em janeiro de 2020, daqui uns dias. E comecei o seu curso. E, assim, eu gostaria de saber, porque eu ainda não tenho tanta informação, ainda estou muito perdida. Ainda estou muito perdida. E eu gostaria de saber que com a pós, eu tenho tanto conhecimento que na hora que eu terminar a pós, eu já posso começar a atender no consultório. Porque no seu curso eu vi, no seu curso eu vi que existe um monte de transtorno, um punhado de, como eu posso dizer, transtorno é problema que causa problema na educação. Aí, no caso, a minha consultório, eu tenho que saber todos para não conseguir atender a criança, ter um retorno ou não. Ó, é o seguinte, primeiro, você, o seu foco, muitas pessoas acham que tem que saber tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem muito excesso de informação. Então, se você entrar, jogar no Google aí, você vai ver que tem gente falando de autismo, gente falando de TDAH, isso e aquilo. Mas o que a gente tem que separar é o seguinte, a sua área, você entrou na psicopedagogia para aprendizagem. Você tem que saber de aprendizagem. E lá no curso, a gente fala o quê? Os transtornos específicos de aprendizagem. E eles não são muitos, eles são pouquinhos. Os outros, né, você vai poder ir aprendendo depois com o tempo para acrescentar e tal. Mas o que a gente sempre fala? Excelência no básico. Então, fique sabendo daquele básico. Você precisa ter só aquela básica. Gente, olha, vocês estão escutando? Está passando aqueles carros de propaganda? É, você precisa ter a excelência no básico. Saber daqueles primeiros transtornos. Ó, você fazendo após, você já vai ter aí o conhecimento da sua faculdade, né? Eles vão te passar lá os materiais e tal. O que a gente tem no nosso curso, ele é específico para você agir. É aquele que está mesmo para você aprender ali, para você colocar em prática. Porque, por isso que eu falo que é um conhecimento filtrado. É exatamente aquele que você vai utilizar na sua prática, no seu dia a dia. Então, assim, o mais importante nesse início é não ficar trazendo muito conhecimento de fora. Senão, isso vai gerar confusão na sua mente. Foque só naquele conhecimento que é o básico. A gente tem uma estratégia de aprendizagem que se chama... O nome é em inglês, eu não vou lembrar aqui agora. Mas é o seguinte, a ideia é o quê? Focar sempre só no próximo passo. Não ficar focando, assim, em todas as informações que a gente tem, porque a gente fica doido. Então, assim, foca só no próximo passo. Então, assim, agora você entrou no curso e também está fazendo a pós. É agora que você está fazendo a pós, né? E está fazendo a pós. Então, é isso. É estudar o seu material na pós e consolidar o seu aprendizado do curso. Só isso. Não tenta colocar outras coisas, não, porque isso aí vai gerar confusão mental em você e não aquilo que a gente quer, que é você estar apta para a ação. E no início, no primeiro atendimento, eu tenho muito medo de, no primeiro atendimento, não conseguir lidar com o que aparece para mim. Como lidar com esse medo? Claro, a gente só perde o medo exercendo, mas no início, parece que eu tenho tanto medo das crianças chegarem para mim, eu não dá para fazer nada. Então, olha só, na verdade, você tem que primeiro acostumar com esse medo, porque o medo é normal, porque você nunca fez, e isso é totalmente normal. O que você não pode é entrar em pânico, porque o pânico impede a gente de agir, né? O pânico paralisa. Então, assim, ter um medo, na verdade, você não tem que ter medo, você tem que ter uma única certeza. que cada caso que chegar para você, você não conhece ele. Todos vocês, não tem nenhum que você vai conhecer. E isso já te deixa muito tranquila. Por quê? E na posição exata que você precisa estar, que é na posição da pessoa que vai conhecer aquela outra pessoa. Na verdade, independente se você já tem 20 anos de experiência em atendimento, se você está atendendo pelo primeiro dia, a sua postura tem que ser a mesma. Tem que ser a postura daquela pessoa que está indo, pela primeira vez, conhecer uma outra pessoa. Então, você só tem que escutar, acolher, receber aquela pessoa, entender a queixa dela, e não preocupar com mais nada, porque ela vai te dar todas as informações que você precisa para começar. Você vai partir dela, a sessão é dela. Então, se você colocar na cabeça que a sessão é dela e não sua, se o foco for nela e não em você, você não tem mais esse medo. Porque aí, ela que vai trazer todas as informações. Você está ali, nós tivemos uma live, eu não sei se você assistiu esse aulão, onde a gente falou só da escuta. Você assistiu esse? Então, esse é só da escuta. É um momento só de... Ele que vai trazer dados para você. Olha que interessante. Ele vem e é ele que vai te ensinar a atendê-lo. Porque quem vai trazer todas as informações, sabe? Então, você pode ficar tranquila, porque tudo vai depender do que ele vai trazer para você. E aí, se você não souber todas as coisas sobre as informações que ele vai trazer para você, que inclusive ninguém sabe, não pense que a gente sabe de tudo, porque ele não sabe, independente de quantos anos de carreira tenha, você vai começar a investigar, você vai pesquisar. Se tiver alguma coisa ali que você não sabe, você busca um livro. Agora, você está no nosso grupo, você pergunta lá no grupo, gente, apareceu tal coisa e pronto. Então, as informações que ele traz são as pessoas. Então, você pode ficar tranquila, que é tudo eles que vão trazer para você. Que ótimo. Muito obrigada pela atenção e por me responder. Até porque, nossa, dá um frio na barriga e muito no início. Não, pode ficar tranquila. E agora você está no meio seguro. Está todo mundo lá para se apoiar. Certinho, obrigada. Obrigada. Nada, tchau. 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 Gente, vamos ver o que eu faço. E aí, gente, mais perguntinhas? Vamos lá, hein? Quem tiver perguntinha, pode chamar. Gostaria de saber como você organiza os atendimentos nesse período de recesso escolar. Atendimento, planejamento financeiro. Olha, eu organizo durante o ano todo, tá? Na verdade, gente, agora, nesse momento, eu não estou atendendo. Mas eu me organizo durante todo o ano, tá bom? E aí, eu já faço um planejamento. Olha, a gente tem que ter uma porcentagem de tudo que a gente ganha para ficar reservado para isso, tá? Para deixar isso aí reservado para esse período de sazonalidade. Todo negócio tem sazonalidade, né? Então, assim, se você for no comércio, você vai descobrir que depois do Natal, as pessoas não vão lá para comprar. Elas vão só para trocar coisa. E assim, pai, tá? Então, você tem que se preparar para esse período. Eu ensino para os meus alunos fazer oficina nas férias. É uma coisa muito legal também, né? Aí, a gente tem essa oficina. Mas não se esqueçam que a gente tem que tirar férias também. Tem que descansar, tá? Deixa eu ver. Alguém solicitou aqui. Vamos ver quem foi. Não. Deixa eu ver, gente. Alguém solicitou? Se solicitou, solicita de novo. Não apareceu aqui para mim, tá? Podemos escolher uma área só a manter o... Podemos sim, com certeza. Inclusive, escolher uma área só é muito interessante porque vai te dar velocidade para você se destacar, tá? Porque é muito mais fácil você estudar um tópico só, se tornar especialista naquele único tópico, né? Se destacar como uma pessoa de nicho do que se você escolher tudo, né? Porque quem quer estudar tudo, quanto tempo da vida vai demorar para atingir aí eficiência, excelência em tudo? Vai levar um tempão. Mas se você escolher uma área só, você vai ganhar muita velocidade, tá? E aí você vai se tornar um expert muito mais rápido. Vamos lá. Perguntinha, gente. Ó, fiquem à vontade. Quem quiser falar comigo ao vivo, fazer perguntinha ao vivo, só clicar para solicitar, tá? Tem que solicitar nas carinhas aí. No curso mais PP tem todas as estratégias para atuação na área? Dá uma pincelada nos conteúdos sobre transtornos de aprendizagem? Tá. Primeiro, no primeiro módulo, você vê sobre os transtornos de aprendizagem, sobre essas coisas que são mais importantes. Aprendizagem e os transtornos. E aí lá no segundo módulo, você vai ver sobre avaliação, né? Toda essa coisa, desde o primeiro dia que você atendeu o telefone, o WhatsApp, até você terminar. E aí lá no terceiro módulo é tudo sobre marketing, empreendedorismo, porque a gente está falando de criação de autoridade e o marketing para a gente é diferente do que o outro, tá bom? Do que para outras áreas. A insegurança de todas estão, a insegurança de todas que estão iniciando é somente não errar no parecer da criança. Não, não. Muitas pessoas têm insegurança só de, tem outras inseguranças também, né? Só o fato, assim, de lidar, de ter que lidar ali com as outras pessoas, de chegar, de não passar a impressão correta, de passar uma imagem negativa, tem muitas outras, né? De parecer insegura, muito iniciante na frente do outro. E é por isso que a solução para isso é tirar o foco de você e colocar o foco no outro, porque a sessão é dele, né? Se você colocar na sua mente que a sessão é dele e não é sua, ele está ali na responsabilidade de compartilhar as coisas com você. E você é na responsabilidade de ouvir. A escuta é muito importante. Ó, tá aberto aqui para quem quiser participar, hein? Vamos lá, porque aí tá aberto para a orientação. Deixa eu ver se teve mais... Gente, eu não tô achando as perguntinhas de você, deixa eu ver. Foca na sua especialização e estuda, Laís. Estudos de caso são importantes e isso. Tem vários estudos de caso, né? O que a gente não pode é ficar, né, buscando, assim, muitas coisas. Foca naquilo que é o essencial para você construir. Excelência no básico, tá bom? Excelência no básico é a chave, gente. Ah, teve aqui gente que perguntou que eu já respondi. Podem colocar mais perguntinhas. Deixa eu ver aqui, ó. Ai, meu Deus, tô com medo de perder. Ó, grande dúvida. Fazer a pós presencial ou EAD? Olha só. Você pode fazer a pós nas duas modalidades e isso não diminui a qualidade. O que vai determinar a qualidade, né, lógico, que antes disso você vai escolher uma boa faculdade. Independente se é presencial ou se é online. Que tem boas e péssimas faculdades, tanto presenciais quanto online, tá? E aí, uma vez que você escolheu a faculdade, você, né, escolheu lá se é online ou presencial, você pode, o que vai determinar aí os seus resultados é a sua capacidade de aprender, né, a sua facilidade de aprender numa ou noutra modalidade, tá bom? Então, você pode fazer tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online, que vai dar tudo certo, tá? Desde que você se adapte a esse método. Se você fizer na modalidade online, você precisa ter disciplina pra ir lá, selecionar um horário pra você estudar, esse tipo de coisa, tá bom? Na online, você vai... Na presencial, você tem que ter horário, aquela agenda ali, né, das aulas pra você ir, pra você não perder as aulas, você precisa estar ali presente todos os dias, né? E o ensino, eu ensino a distância, ele tem aumentado muito, eu gosto muito. Tati, qual a diferença... Pera aí... Tati, qual a diferença entre avaliação e intervenção psicopedagógica e quanto tempo é duração? Olha só, a avaliação psicopedagógica é o momento de investigação. É aquele espaço de tempo e aquelas atividades que você realiza pra descobrir qual é o motivo do não aprender, qual é o empecilho que aquela pessoa tem para a aprendizagem, com relação à aprendizagem. Então, é o momento de investigação. A intervenção é quando você já sabe qual é o empecilho e agora você elabora atividades pra agir naquele empecilho e derrubar de uma vez por todas esse empecilho, essa barreira, pra que essa criança retorne ao processo aí de aprendizagem normal. Quem já me conhece sabe, tá, gente? Eu fico aí falando sobre criança, eu falo criança, mas aí é qualquer idade, tá bom? Deixa eu ver aqui... Aí, tempo de duração, né? Gente, não tem tempo de duração determinado, tá? Na minha avaliação, eu tenho lá a quantidade de atividades que eu vou fazer para descobrir um determinado empecilho da aprendizagem daquela criança. E aí, o que eu faço? Eu, se eu precisar de mais ou menos sessões, isso daí pra mim não tem problema, eu faço mais ou menos sessões, desde que eu chegue à minha conclusão. E a intervenção, o tempo de intervenção é até que aquela pessoa tenha autonomia nesse processo de aprendizagem e retorne aí e consiga já construir uma forma de aprender que seja legal pra ela, tá bom? Obrigada por me responder. Tati, na intervenção, você faz um planejamento individual pra cada paciente e refaz quando ele avança, refaz se ele não adequar ao seu plano? Ó, eu não faço nunca um planejamento assim muito longo. Eu vou passo a passo. Eu faço um planejamento pra uma determinada atividade, uma determinada dificuldade, e aí, eu vou... À medida que eu vou superando aquele obstáculo, eu vou passando pra próxima, tá? Deixa eu ver aqui, tem gente chamando aqui, é o Eugênia. Vamos lá. A Eugênia que solicitou aqui pra entrar com a gente. E aí, eu vou vendo aqui perguntinhas pra vocês. Vamos ver se vai abrir a dela. Olá! Hum, parece que não tá dando certo. Olá! Ih, não deu certo, pessoal. Deixa eu ver aqui. E aí, não deu certo a dela. Vamos lá, se alguém mais quiser solicitar, pode solicitar, tá? Enquanto isso, eu vou respondendo aqui. Como estimular uma criança de 11 anos que ainda se encontra no estágio pré-operatório? Olha só, gente, como que sempre a solução está no problema. A criança, ela tem 11 anos. Ela está no estágio pré-operatório. Então, as atividades que ela é capaz de realizar no momento são aquelas atividades congruentes com o estágio pré-operatório. A gente aqui não vai olhar a idade, a gente vai olhar o estágio em que ela está. Então, eu vou começar a oferecer atividades do estágio pré-operatório para que ela consolide esse estágio. A gente precisa entender que uma vez que ela consolidou muito bem um determinado estágio, ela já passa para o próximo. E aí, ela já vai para o operatório, tá bom? Então, são atividades indicadas para o pré-operatório. Queria entrar no grupo do WhatsApp. Os alunos podem entrar no grupo do WhatsApp porque tem uma aula específica para isso, tá bom? Boa tarde, parabéns, professora Tatiana, pelo trabalho. Obrigada, obrigada. Gente, quem quiser fazer pergunta, é só solicitar aqui. Tem duas carinhas ali. E aí, eu chamo vocês para fazerem perguntas para mim, tá bom? Olha só, a professora Kel. Eu não acredito em cursos EAD que dêem conta dos aspectos clínicos. Olha só, os cursos EAD, isso daí vai depender, como eu disse no início, e aí agora eu estou falando a minha opinião, tá? Olha só, quando eu fiz pós-graduação a primeira vez, eu fiz pós-graduação presencial, né? E aí, depois disso, eu fiz pós-graduação a distância. Para a forma como eu aprendo, eu achei que foi mais interessante para mim a pós-graduação em distância. Por quê? Porque eu tenho TDAH E as pessoas com TDAH, elas são muito atraídas por muitos estímulos e está em um ambiente muito estimulante. A sala era muito cheia, né? E aí, está em ambiente, assim, muito estimulante, acaba prejudicando. E eu descobri um método próprio de aprender, tá? E eu já era pedagoga. E como pedagoga, eu tinha a prática de lidar com pessoas, tá? E aí, você faz estágio. No estágio, você tem o contato com as pessoas. Você estagia aí, tanto em avaliação, quanto em intervenção. Então, foi uma experiência muito boa para mim. Mas a pessoa precisa se adaptar. E essa pessoa também precisa estar disposta a colocar tudo em prática. Por que no ensino EAD, principalmente se for aquelas faculdades que só dão a apostila e tal, você cai muito, tem muito risco de cair na armadilha, de só ficar na leitura do material e não ir para a prática, não praticar. E isso é um erro fatal. Você tem que ler o conteúdo, entender e encontrar uma forma de praticar aquilo, tá bom? Ou seja, gente, estamos aqui entre educadores adultos. Precisamos entender que uma aprendizagem, ela só se consolida à medida que ela sai, que ela vai para fora, né? Então, a gente tem entrada de informação, mas se eu não jogar isso para fora de alguma forma, se eu não for lá praticar, fazer alguma coisa, não vai dar certo, tá bom? Então, a gente precisa ter essa prática aí. Deixa eu ver. Opa! Às vezes eu vou puxar. Como criar uma rotina de estudos com crianças? Primeira coisa é elaborar uma rotina que seja adequada para a criança. Lembram daquela frase do pequeno príncipe, que um rei lá, um príncipe, não me lembro direito, um rei, ele dava um monte de ordens e as pessoas cumpriam, e a ordem era cumprida, obviamente. E aí ele falava, as minhas ordens são cumpridas porque eu dou ordens razoáveis. Então, não adianta você criar uma quantidade de uma rotina restritinha, toda bonitinha, linda, maravilhosa, se aquela criança não vai ser capaz de cumprir. Então, eu acho muito legal criar junto, isso é interessante, e criar de acordo com tudo aquilo que você conhece e que é positivo para a criança. Então, olha só, uma criança precisa de sono e tem os horários que precisam ser respeitados, alimentação, atividade física, tempo para estudar, tempo para lazer, né? E ensinando também a forma de estudar. Ou seja, uma rotina de estudos para uma criança, ela não é só estudos, porque se ela não estiver cumprindo todos os aspectos que são importantes para a vida dela, ela não vai aprender, por mais que ela tenha horário fixo para estudar todos os dias. Então, isso é muito importante levar em consideração. Tem um vídeo lá no YouTube onde eu falei do ciclo circadiano. O ciclo circadiano é uma coisa muito interessante para a gente aprender, para a gente entender os nossos picos de maior atividade, de maior disposição, para realizar as atividades de maior complexidade. E é nesse momento que a gente vai colocar o estudo, por exemplo. Porque o estudo exige uma atividade mental mais forte, mais densa, né? E aí a gente vai fazer isso, vai utilizar esse conhecimento também para criar essa rotina, tá bom? Mas o importante é que o estudo, ele precisa mesmo ser rotina. Ele precisa ser feito todos os dias, melhor que seja, todos os dias um pouquinho, do que muitas horas em um determinado dia, e aí depois esquece esse período, a importância disso, né? A Vivian, ela solicitou aqui, vou chamar a Vivian para ver se ela fala com a gente, hein? Vamos lá, tá? Olha lá, Eleni, nós não damos diagnóstico, só sugerimos a hipótese de diagnóstico. Ah, tá, eu acho que a Vivian não. Mais pessoas aí querendo entrar, gente, se quiser pode solicitar aqui. Eu estou para entrar na graduação EAD, estou muito tempo sem estudar e tenho desejo de fazer psicopedagogia. Estou fazendo muitas pesquisas com você. Você é 10 aos 47 anos, você acha que fazer psicoplínica é legal, né? Então, olha só, não se preocupe com a idade, isso não tem diferença nenhuma, gente. Não tem nenhum problema relacionado a isso. Olha só, eu tenho muitas alunas do Mais Psicopedagogia que foram, que fizeram após, depois que se aposentaram e entraram para o Mais Psicopedagogia porque já se aposentaram como professoras e agora elas querem continuar em atividade. E aí decidiram abrir um consultório, né? Fazer o Mais Psicopedagogia para empreender, para abrir o consultório, para continuar em atividade porque adora trabalhar, adora psicopedagogia. Então, isso é muito legal. Isso não tem nada a ver com idade não, tá? Tem pessoas, gente, que já são mais velhas e aprendem uma determinada atividade e naquele espaço ali, de pouco tempo, ela desperta e vai lá para frente. E tem pessoas que passam a vida inteira, né? Segue aquela rotina, vai para a escola, vai para a universidade, casa, né? Vai e faz um monte de coisa e você vê que a pessoa parece que não despertou para certas coisas. Então, assim, esse momento, assim, que eu chamo, assim, que eu estou falando aqui de despertar, né? É onde você tem aquele escalo que as coisas começam a fazer sentido, que você faz, que as coisas têm, né? Que a gente entra em movimento, em atividade e começa a ver resultados das nossas atividades. Esse momento pode acontecer em qualquer idade, tá? Então, assim, muito se investe em educação, né? Se fala da importância de investir na educação infantil e a gente sabe que isso, nossa, Sara, é importantíssimo. Então, a gente não pode esquecer que tem muitas pessoas que não tiveram oportunidade de ter acesso à educação, à estudo, né? Uma quantidade de coisas imensa e que uma vez que é dada oportunidade para essa pessoa, ela já entra, tá? Ela já desperta e já consegue dar resultado. Uma pessoa solicitou aqui e aí eu vou colocar aqui, chamando ela aqui e ver, vamos vendo. Ó, ela não quer não, ela é tímida. Ó, gente, se quiser, ó, a Rose pediu também, vamos ver. Vamos ver. Quem tá aparecendo aqui solicitado, gente, eu coloco, tá? Rosineia Stauper. Será que eu falei errado? Oi, bem-vinda! Oi, Tati, tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer falar com você. Ah, que legal, o prazer é meu. Muito bom, entrei no seu curso e... Opa, bem-vinda! E eu tô achando muito bom, mas meio que já peguei muita coisa, mas você me deu uma dica, tem que estudar. Mas já tô estudando. Mas assim, tenho uma pergunta pra você. Nós sabemos das dificuldades, né, que encaramos, socialmente, economicamente, né, com as nossas crianças. Aqui onde eu moro, Santa Bárbara, que eu já tinha te falado no Instagram uma vez. Santa Bárbara, Minas Gerais, tá lembrada? Pois é, então nós temos um problema muito sério aqui, que é o social mesmo, né, eu acho gritante. E nossos problemas, assim, envolvem mesmo famílias com uma situação econômica difícil. E por mais que você faça um trabalho com essas crianças, eles não conseguem aprender, né? E eu tenho outra dificuldade muito grande, é quanto à orientação com os pais. Porque mesmo quando você dá aquelas dicas, Tati, eles não seguem, né? Então, assim, e pelo fato de, economicamente, eles terem uma vida muito difícil, né? E os filhos terem toda aquela dificuldade, porque com todo o transtorno que eles têm, que vem pra gente, né? Tem aqueles problemas econômicos, que muitas crianças chegam na escola sem alimentar, né? Como que uma criança que não alimenta, Tati, como que ela vai aprender? E nós temos tantas dificuldades a ser, como dizem, a encarar, e nesse meio tempo, você tem que ser um profissional, que você faz mil e uma coisas, e você não é só professor. Você é psicólogo, você é psicopedagogo, você é meu psicopedagogo, e você muitas vezes é mãe. E aí, como que eu faço para orientar essa família e fazer com que eles realmente façam dentro de casa essa orientação? Olha só, essa questão, eu vou te responder, é lógico que, né, tem essas questões sociais, é muito, muito complicado, nem tudo a gente vai conseguir resolver, a gente tem que ficar tranquilo com isso também, tá? Porque nem tudo está ao nosso alcance, mas existem algumas coisas que estão ao nosso alcance, e que a gente fazendo, a gente já fica tranquilo, porque a gente está fazendo o nosso melhor, tá? Então, olha só, eu, há algum tempo atrás, li sobre uma, quando uma igreja evangélica nos Estados Unidos, um pastor, começou a criar comunidades. Hoje em dia, existem as células, você conhece as células? Sim, eu sou da igreja presbiteriana, e as células existem mais na igreja batista, mais participo de alguns. Isso, na igreja católica também tem células, e outros agora já adotaram, porque é um sistema muito eficiente. Quando você começa a orientação de pais, é interessante que você crie um projeto de modo que seja grupo de pais, e que a gente consiga estabelecer essas células, né, que não tem nada a ver com religiosidade, mas que tem a ver em um apoiar o outro nos comportamentos, e ali você pode criar dinâmicas, tá? Então, esse tipo de projeto, onde você consegue atrair os pais, e que esses pais vão participando, e um vai se tornando responsável pelo outro dentro do grupo, é muito, muito legal, porque acaba criando uma força que vai impulsionando. O ambiente é muito importante, e como a gente tem um ambiente aí que não favorece, o que a gente pode fazer? Criar esse ambiente, tá? É a primeira orientação quando a gente vai fazer algum tipo de projeto. Inclusive, eu vou recomendar um livro pra você, onde tá descrito como funciona, como funcionou esse projeto. Ok. Você tá ouvindo? Tô ouvindo. A sua imagem não tá aparecendo direito. É verdade. É, eu vou te recomendar um livro agora, onde vai estar várias situações de projetos, assim, que podem dar certo, e são baseados em hábitos. E a gente, quando vai formando essa microssociedade, onde a gente consegue fazer uma estrutura, onde os indivíduos são responsáveis pelos outros, a gente consegue isso. E o livro que eu recomendo pra você entender essa dinâmica, é o livro O Poder do Hábito. Você conhece esse livro já? Já ouviu falar? Eu acho que já ouvi falar, tá? Isso. É porque quando eu ensino sobre o poder do hábito, algumas vezes eu já ensinei pras pessoas, eu ensinei o poder do hábito pra gente mesmo, pra gente mudar nossos hábitos. Mas eu nunca falei deles, mas já que surgiu a pergunta, agora é a oportunidade, né? Eu nunca falei deles quando a gente trata de hábitos de grupos, tá? Então, a gente precisa atrair esses pais, porque eu acho que nesse caso mesmo, a conscientização, ela passa primeiro pelos pais. Então, a gente vai ter que trabalhar o grupo das crianças e o grupo dos pais também, tá? Eu posso... Formar uma micro sociedade ali, um sistema mesmo colaborativo, tá bom? Porque você sabe que nós temos transtornos intelectuais, né? Aqui é transtorno intelectual? É assim mesmo que falamos? Transtorno de aprendizagem. Sim, mas quando a gente fala aquele intelectual, é porque tem crianças, tá? Crianças, adolescente, pré-adolescente, que chegam num ponto que ele não aprende mais. Por exemplo, aqui na minha cidade... Deficiência intelectual. Isso. Isso aí, deficiência intelectual. Então, assim, eles não aprendem. É a minha sugestão, luto por isso, e ainda vou lutar mais. Aqui na cidade, da gente criar um projeto, que essas crianças possam aprender uma profissão. Se eles não caminham mais com a educação, eles aprendem, Tati, uma profissão. Essa é a minha luta. Eles aprendem, tá? Sim. Eles aprendem, só que eles aprendem naquele limite do potencial deles. Sim, sim. E a gente tem que explorar esse potencial. Exato, é o que eu faço. Você me deu uma dica aí desse grupo, eu posso fazer, no caso, na minha sala, onde eu atendo, de repente, eu posso fazer com esses pais dos meus clientes, que eu já atendo, né? Claro, você pode fazer à noite, você pode fazer em finais de semana, porque, geralmente, gente, eu já trabalhei com orientação de pais por muito tempo. E, geralmente, quando a gente trabalha com orientação de pais, tem que ser nesses horários, tá? À noite, ou no sábado. Isso. E aí, a gente vai criando projeto que tem que ser nesses horários, porque os pais estão aí em atividade, né? Estão trabalhando, esse tipo de coisa. Só olhar aqui que eu tô com medo da hora. É verdade. Eu só tenho outra perguntinha, já vou sair. Eu falo muito com a Pátia. Não, pode falar. Pode falar. Eu tô aqui de olho na hora pra gente não perder. Eu sei. A live cai também, tá? Mas, quando estiver em live, eu vou entrar sempre com você, porque eu tenho muitas questões. Eu tenho 25 anos de alfabetização na pré-escola, e eu estou agora com a psicopedagogia, assim, então acaba... Eu tenho uma experiência muito grande, e acaba que a gente meio que confunde um pouquinho as estações por esse fato. Mas acaba que esses 25 anos de alfabetização me ajudou muito nessa questão da psicopedagogia. Minha pergunta pra você é sobre o curso, rapidamente. As atividades que a gente tirar dos jogos, é mais pra frente? Você só vai liberar mais pra frente? Ou eu já posso entrar de modo que eu já posso ir tirando, montando jogos, ou não? Você tem... Gente, ó, eu não sei o... É porque tem blocos de aulas que vão sendo liberados pra você. Porque se você... Gente, vocês são... A maioria aqui é professor, tá? Vocês são professores. Vocês sabem. Se a gente liberar todos os módulos, né? Todos os módulos, vocês vão pular, vão fazendo, e não vão consolidar o conhecimento. Entendi. Não é possível. Eu sei. Não é possível a gente... Mesmo você pode pegar esse livro aqui, qualquer livro aqui, você pode ler ele todinho direto. Você vai deixar ele, não vai ter aprendido. É verdade. Então, o que você precisa? Aí, o que eu fiz, né? Suponhamos que o curso seja esse livro aqui. Aí, eu peguei aqui um bloco, coloquei lá pra você. Aí, você vai estudar, vai consolidar esse conhecimento, vai fazer aquela atividade que eu peço pra fazer, etc. Aí, eu vou liberar esse outro bloco aqui, aí, vai fazer a mesma coisa. Liberar esse bloco aqui, a mesma coisa, tá? Eu não sei em qual dia até lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Estou super feliz em fazer parte dessa família Que legal, que legal, bem-vinda Mari, bem-vinda Vai ser muito legal a gente caminhar junto lá agora, tá bom? Hoje faço a compra, hoje faço a compra, estou apaixonada, ah, que legal, Denise, muito bem-vinda Ah, 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 ah momento aqui e vou começar a falar com vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Sempre estar preparado aí com dúvidas pra vocês entrarem ao vivo comigo e aí você faz a... E aí você faz a pergunta ao vivo aqui comigo pra eu resolver o seu problema, né? Igual foi o caso da nossa colega aqui. Foi muito legal a dúvida dela. É uma dúvida que aconteceu poucas vezes aqui pra gente, a Rose, tá? A dúvida dela poucas pessoas trouxeram e aí é muito legal quando a gente pensa nessa questão dos projetos, tá? É muito legal. Porque às vezes a gente precisa desse tipo de projeto pra gente conseguir atrair e manter as pessoas engajadas. O que a gente precisa é manter o engajamento. Se os pais, né? Se ali a comunidade não se engajar no projeto, o projeto não vai avançar, não vai ter continuidade. Então, eu recomendo muito a leitura do livro que eu citei aqui para quem tem a intenção de fazer esse tipo de projeto pra elaborar alguma forma de criar algo que seja similar a essas células, tá bom? O curso mais psicopedagogia foi o melhor que já fiz. Recomendo. A Tati é um amor super suporte. Ai, Leni, sua linda. Vamos lá. Ai, deixa eu ver. Perdi a dúvida dela. Não tem problema. A live fica aqui gravada, Suzy. Você vai ver. Fala sobre atendimento em domicílio como pedagoga. Olha, em atendimento em domicílio como pedagoga, você vai ajudar a criança utilizando os métodos que você aprendeu aí na graduação, tá? Em domicílio mesmo. Gente, esse atendimento em domicílio não vai ser tão diferente do atendimento que a gente faz que a gente faz no consultório pedagógico, tá? Que aí a gente vai trabalhar com método e tal. Agora, um cuidado que a gente tem que ter muito quando a gente vai aí começar um atendimento em domicílio é o seguinte, conversar bastante com os pais que você precisa de um espaço reservado pra isso e de um tempo reservado pra isso. Porque não pode, tem que estar muito claro com os pais que eles não podem chegar e interromper, eles não podem intervir em alguma coisa que você tá fazendo, tem que ser, eles têm que ter total confiança em você, tá? Então, você tem que deixar isso muito claro pra eles que é muito importante. Na divulgação, me refiro, ah, Suzy, o que que vai fazer? Nossa live vai acabar agora, tô vendo aqui, vai acabar. E aí, o que que você vai fazer? Você vai entrar porque meia noite vai sair do ar. Você vai entrar no aulão extraordinário que tá liberado lá no YouTube. Quase três horas de aula com exercício em PDF pra você aprender sobre isso, tá bom? Então, olha, são duas horas e cinquenta e um minutos de aula pra ser mais exato. Entra lá no YouTube, vai sair do ar hoje, então, se você estiver vendo reprise dessa live aqui, ó, provavelmente não vai estar disponível pra você não, tá? Então, mais pra Suzy que tá perguntando, hoje vai dar pra ela ver, então, tá? É só ir lá, três horas de conteúdo com material em PDF pra você fazer atividade e já começar a construir essa autoridade, porque as pessoas vão vir através dessa autoridade que você vai construir. A estratégia é o seguinte, é aquela de você cuidar do jardim, das suas flores pras abelhas virem, né? Então, ó, você vai cuidar de você aí pra vir seus pacientes, eles que vão te procurar, tá bom? Então, é isso, pessoal, olha só, a live, ela vai cair, tá bom? Ela vai cair, então, eu vou encerrar agora, não se esqueçam que agora, todo momento que eu entrar aqui, tirando, quando eu já disser que tem um assunto muito específico, vocês vão entrar ao vivo comigo, fazendo sempre as perguntas de vocês e eu vou dar aqui uma mini mentoria pra vocês, tá bom? Beijinho, gente, até mais, por enquanto, essa live vai ficar salva aqui, assistam a live porque o conteúdo tá muito legal, tá bom? Beijo!